O grupo B do Brasileiro, Botafogo e São Paulo no Caio Martins em Niterói. Rogério escora o cruzamento de cabeça e 1 a 0, Botafogo. No segundo tempo, Túlio é lançado, entra na área, dribla o zagueiro e faz um golaço, 2 a 0, Fogão. É tarde de Túlio, ele não perdoa o erro da defesa, São Paulina acredita na jogada e faz o segundo dele no jogo com muita raça, 3 a 0, Botafogo. O Botafogo está iluminado e a estrela de Túlio brilha mais do que a lua cheia, ele recebe na entrada da área, limpa a jogada e fecha o placar, final Botafogo 4, São Paulo 0.